Chocar 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 Noble Beats Production Chocar Mãe e a mulher de todos homens Nem sempre seguimos o caminho que ela gosta Deixa-me perguntar perguntas que nunca tinham resposta Para coisas da vida descobrimos respostas que nunca tivemos E já somos crescidos E se pudéssemos queríamos ser outra vez pequeninos Mas a vida continua Tu vais cair e levantar Nem sempre vais ter alguém para te apoiar Vais sorrir e chorar Vais ouvir e calar Vais entender que a vida foi feita para sonhar Desde o momento em que levantas ao momento em que te deitas Mas como sempre uma rotina diária Sentado em frente ao PC E com os olhos arder Falta de uma chaminete São 247 agarrado a este rap A caneta já se esfumaça Com tanta lindinha que se traça Cansado de ouvir de onde tu fala barata No meio de tanto sinto que a minha raça veio mesmo com a barreira praça Tu luta Tu não desistas Por muito que seja difícil Tu acredita Mesmo que a vida seja filha da Tu luta Tu luta Tu luta Tu luta Tu luta Tu luta Mesmo que a vida seja a filha da A Nada nem ninguém entende que isto é minha vida Agarrado com unhas e dentes Mas deste mundo de dementes Não aceitam a tua vida Fuck essa gente Fuck E tudo o que pensam, tudo o que dizem Sou feliz e feroz Mas quando chega a noite a tendência Sempre ouvir bods Bodes que te ajudam, bods que te dão angústia Bodes que te apoiam na luta Isto não é nenhuma corrida, nenhuma disputa Deixei de parte da farinha a maria Tão agarrada que nenhuma letra saía Cansei de toda essa vida Hoje escrevo como motivação Antigamente muitos dicionários na minha mente ardiam Mãe que sempre sofria E com meu coração aos altos O seu corpo tremia Sempre que o filho saía Mas hoje em dia de lá no pneu E todo mundo vê que não era como ela temia Tu luta Tu não desistas Por muito que seja difícil Tu acredita Mesmo que a vida seja afiada Tu luta Tu não desistas Por muito que seja difícil Tu acredita Mesmo que a vida seja afiada Luta Luta Mesmo que a vida seja afiada